Música Olha nós aí cambada, canal Clodestino Channel, capítulo da novela pra macho Vamos ir mais uma vez aí, correndo aqui em direção a Londres, 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 mas quase ali Geladeira em sideline com meu brother Frajolo Eu falando que eu tô correndo aqui porque eu esqueci, na primeira entrega eu esqueci de colocar na pausa E tô com quase 4 horas ali, né, e ainda tenho meia hora de estrada, né, então vou chegar lá 4 horas certinho Só que tem um porém, tem um problema O grande problema é, 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 é o trânsito Então vamos cruzando os dedos aí pra chegar lá e pelo menos chegar lá eu põe na pausa, né Enquanto eles descarregam Curvando aqui é perigosa, hein Ó O neguinho sai comendo o guard-rei ali e vai parar lá do outro lado de lá, né Molhada ainda É, vamos ali na parte de Mitcham Na zona suburbana, no subúrbio de Londres Pedi-fedi-ai, pedi-fedi-a Pedi-fedi-ai, pedi-fedi-a Vamos lá Croydon Vamos pegar aqui pra Croydon Croydon, né, vamos Acho que é pra Purley Deixa eu ver o mapa deles aqui A-22, isso aqui ainda é A-22 Chegar ali na frente de gente tem a indicação pra Purley Acho que é isso aí, né Como é que tá a balada de vocês aí? Como é que vocês passaram aí o final de ano? Como é que foram as festas? Quem passou trabalhando? Quem passou De boa? Quem tirou férias? Quem não tirou férias? Quais são os votos de As promessas aí pro novo ano? Chegou ano novo, o nego faz um monte de promessas, né Eu tô perguntando agora Porque a gente tá em 2017 ainda Eu tô gravando um vídeo agora, hein Mas já tô antecipando Porque já tem vídeo até... Não sei Acho que é a primeira semana ali de... De janeiro? Então A gente ainda tá no ano velho aqui, né O dia do vídeo Clandestino coloca os vídeos em ordem Clandestino não tem Coloca os vídeos em ordem Ah, tem um vídeo do Scania aí, ó Foi gravado aí uns dois anos atrás O vídeo do Scania aí, ó E o cara tá pôndio ainda aí, ó Mas tem gente que é chata pra caralho Ai, puta que pariu Curte as imagens Aprecia a viagem Aprecia o caminhão Sei lá Não, tem que encher o saco O cara tem que olhar lá no calendário lá Olhar no vídeo E falar Não, tem alguma coisa errada aqui O vídeo não é de hoje Acho que eu já vim fazer uma entrega Bem aqui, ó Já mesmo Bem aqui dentro aqui, ó Onde esse caminhão tá parado aí Esquerda e ali dentro Onde eu achei a Aquela Yamaha RD Esse cara deve tá indo a entregar lá Ele parou aí e encheu o meu saco Fica de boia Passou colado, hein, fião Outro parou aí também pra atrapalhar Só pra encher o saco Falta oito milhas Eu não vi placa nenhum aí Escrito P-p-purley P-purley P-purley Na hora que eu for fazer os vídeos Mistureba aí Eu vou colocar Vou pegar Vou pegar uns do Do DAF lá ainda Tem um monte lá do DAF Eu tava olhando Tem um monte lá da Da TNT ainda Pra editar É muito vídeo, né? Então quando eu for fazer aí a A mistureba aí Eu vou colocar um deles no meio Pelo menos não perde os vídeos, né? Tem um monte lá ainda Ainda tô um pouquinho acima da velocidade permitida aqui Embaixo da velocidade E se tiver um radar aqui Eu tô ferrado Esse aqui seria uma ciclovia, né? É um tanto de carro parado aí, ó A faixa vermelha ainda Não pode, ó A caneta da Da polícia Chega a pegar fogo aí Tá onde que eles aí E o trânsito Tô passando por aqui Porque o trânsito de lá Tava pior, né? Ali pela Acho que é A23 Subindo Eu vi que tava tudo vermelho lá Apesar que a indicação deles É por aqui, né? E a E o navegador me mandava por lá Que aumentava aí Acho que uns Uns 5 milhas a mais Só que acho que Pelo raciocínio dele ali Seria mais rápido lá, né? Aí, ué Aí senti firmeza Aí foi broderagem pura Valeu Opa O outro parou também Ela já joga pra lá E já faz o zig-zag Valeu Pronta Acho que muitos ingleses aí Estão de férias aí Por causa dessas festas Não tá tão congestionado Esses dias, né? Tá bem relax Ultimamente Acho que o carnet é novo Nessa loja aqui eu vim Acho que eu vim aqui Um ano atrás Tem tempo já que eu não vim aqui Vai querer mesmo Enfiar a BMW nesse lugar aí, cara Porra Você é o bichão mesmo, hein? E quando eu vim aqui A primeira vez aqui Eu Eu errei a entrada E fui enfiando pra dentro Assim, tipo fazer um pedação Em De marcha ré, né? Pra voltar lá no portão certo Foi foda Vê se a gente tira um pouco Desse sal aqui Esse período é bom Por causa disso aí, ó Embaça tudo Sal demais Não dá pra ver nada Conselho que me deram Muitos anos atrás A melhor coisa pra limpar o vidro Os espelhos Negócio assim É jornal Um cara que me Trabalhava num negócio de vidro Que me ensinou isso Que me deu essa dica Só limpa o espelho Com Com jornal Melhor coisa Fica lustradinha lá Pusou, hein? Jogar pra passagem lá Sensorzinho apitou Ele quando ele vê aqui Eu tô com o pé no acelerador Que tem algum obstáculo Na frente Agora eu percebi Que a luzinha aqui acende, né? Aí se vê Que eu não tiro o pé do acelerador E encosto no freio Ele começa a apitar E ele começa a frear sozinho Pra evitar a colisão 4 horas e 10 Aqui fala 10 13 minutos pra chegar no supermercado E aqui falta 15 18 minutos, né? Vai dar tempo de chegar Vai dar tempo Eu espero, né? Esperando que não tenha nada Mais pra frente Fazer a manobra Colocar ele pra dentro E jogar na pausa Se o trânsito manter Desjeito Ele tá de bobs Vamos lá Vai dar certo Positividade Tem que ser positivo O que acontece com o destino Se você furar essas pausas Dá multa O cara toma multa Multa Ponta na carteira E... Aí é problema, né? Não pode furar as pausas, né? Ele com 4... Ah, caceta Eu poderia ter passado Quando dá 4 horas e... Aqui tá 4 e 12, né? Quando der 4 horas e 15 minutos Ele vai começar a piscar, né? Quer dizer que você tem 15 minutos Pra encontrar um lugar pra parar, né? Clandestino tem tolerância? Sim? Não, não tem tolerância Porque já fala, né? Com 15 minutos antes Ele já começa a te avisar Que você tem que procurar um lugar, né? Não tem tolerância Ou melhor, tolerância aqui na Inglaterra Até que tem, né? Tipo caso de acidente Ou caso aqui dentro de Londres Só que aí eu tenho que Imprimir aqui a... O recibinho aqui, né? Com os horários e tudo Assinar atrás Colocar o... A data nós já tem, né? O horário e tudo mais Um monte de coisa E ficar com ele 28 dias Quando for chegar o papel da empresa lá Que... Que toda... Toda semana a gente Tira os... Abaixo os dados do cartão, né? Aí no final do mês lá Tem o... Especificação de tudo Que você fez durante o mês, né? Durante 28 dias Ao contrário da... Da Itália lá Que lá quem controla Lá é a polícia Que vai em cima Aqui eles... Eles controlam a empresa, né? Que é melhor aqui, né? Aí você tem que assinar lá, né? Assumir os erros E caso tiver alguma pausa furada lá Você tem que justificar ela Tipo, esse tempo atrás aí Eu tava perto de um lugar lá Onde teve um atentado E tampou de polícia E fecharam tudo, né? Aí eu fiz a... Imprimir o papel E... Quando eu vi lá o dia lá Eu falei assim Não, ó, pera aí Aí, ó Olha lá Lá no painel lá, ó Preparar Pro break Tá piscando lá em cima também Aí pisca aqui embaixo Então Já tá avisando Ó, 4 horas e 15 Você tem 15 minutos pra parar Aí é foda É foda, é foda, é foda, é foda Quando tá na rodovia Tá de boa, né? O problema é quando vem dentro de cidade Que aí, igual vocês estão vendo aí, ó Não tem lugar pro cara encostar, né? O caboclo aqui tá aí fudido, né? Olha lá, carudão Aí tá avisando 4 horas e 15 Aí daqui a pouquinho Só uma voz nas caixas do caminhão E fala Para, viado Você vai tomar multa O cara com a faixa de pé Desce bem na frente dele Não, ele vai lá pra trás Tem que passar onde não pode E essa loja aqui Ela é cheia dos caboclo Invocados aí dentro Uns, acho que indianos Paquistanos Os caras cheios de pagar de patrão Tá muito cheio de querer Cagar cheiroso Os caboclo 4 horas e 25 Praticamente o supermercado Tá bem aqui atrás Aqui, ó Só que tem que fazer Um giro meio que quadrado Aqui Pra parar Pra chegar neil lá Tá aqui a pita ali, ó Mas vai dar tempo Não precisa nem colocar seta não Porque aqui é obrigatório Virar pra cá A direita aqui De novo Depois tem que entrar Na ruinha direita ali Aí é a hora Que eu não posso esquecer Porque é É tipo um buraco assim, né Tem que pegar e entrar ali dentro Não posso ir direto Porque se for direto Tem que voltar tudo de ré de novo Chegando na ruinha lá Estreita Tem uns piquetes lá Aqui pra Colocar mais apertada Direto aqui, né Direto Vai ser taioba lá Nos quintos inferno É aqui, ó Achamos, ó E eu fui reto lá, né Fui ali debaixo daquela pontezinha E fui lá pra baixo Tem vídeo aí, né Desse dia aí É lembrar qual, né Aí fui, fui, fui Chegando lá embaixo A rua morre ali, né Tem uns piquetes Tem um estacionamento Lá vai Eu tenho que voltar E se tudo de ré Até chegar aqui Pra entrar aqui A direita aqui, né Negócio foi tenso Quanto tempo? 4 horas e 27 3 minutos Tem 3 minutos Tem 3 minutos Pra chegar lá dentro Entrar, manobrar Papum, papá Acabou Saiu o Bragadão, ó Vê como é que O caboclo Manobra rápida agora Pra não estourar a pausa Vamos chegando Vamos chegando E tem um caminhão lá dentro Vai tomar no rabo Fudido Tem um caminhão aí dentro Tem um caminhão aí dentro O problema meu de colocar esse caminhão lá dentro Ele tá completamente fora Fora do eixo Vamos lá no rabo Vamos lá no rabo Vamos lá no rabo Ah não, deu certo Deu certinho ali Oh, lasqueira Deu um carro aqui Vamos ver Mas aqui vou o carro Pera aí 28, perdi a pausa Agora vamos esperar isso carregar Para a gente fazer a saída Vamos ver se Pausa feita, né? Deu 45 São 10 horas da manhã Acho que o caminhãozinho desse aqui quebrou Esse cara vai sair aí Depois aí Tem outro caminhão lá atrás O lugar aqui é meio apertado Aí, oi Tá? Tá? Eu já achei que já trava tudo aqui o negócio Vamos colocar aqui pra voltar lá pra trás A estrada aqui é fácil Vamos ver quantas mil vai dar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Uma hora e vinte e sete Vamos chegar lá então Lá pras onze e meia, quase meio dia Dependendo do trânsito É onze e vinte Colocar o cinto Balta descarregado né Não tem lixo nem nada dentro Então é só chegar lá e soltar lá Capar o gato Gastar em quarenta e cinco Eu fiquei trinta Trinta minutos esperando o outro colega descarregar E mais quarenta e cinco ali esperando Pra descarregar o meu né Ainda bem que foi rápido Porque geralmente isso aqui Eles é meio Eles é meio fuleiragem né Eu já corri lá dentro do galpão Logo lá pra vir lá O outro lá que tava no caminhão Falando não tem espaço em nada Tem espaço em nada Aí eu fui lá dentro do galpão lá Fui posso ir lá no banheiro? Posso? Pode né Aí ele Aí eu vi lá dentro lá Eu falei assim ó O galpão cê tá vazio aí velho Nem que o malandre acha que é o meu lado não Ele não, não, não O outro rapaz tava dentro Não é lá pra ficar tranquilo Ele vai se carregar assim rápido Aí sim Aí é nóis Aí tamo junto Bom, diretamente de Micham 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 Vou pegar pra cá Pra cá Agora vamos suelar aí Posso ir? Posso De faixa de ônibus ali Até assustei Aí sim Curtiu e deixa aquele like Violento aí Pra fortalecer a amizade Novela pra marcha aí O ano todo Um ótimo aí Um 2018 pra vocês aí Espero que seja um ano melhor A todos vocês A todos nós né Beijo na bunda galera Até a próxima Fuma Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti